Tudo fruto dos poucos recursos da gestão plena, porque era o contrário. Aqui eu estava sendo tratado, não diria nem a pão e água. Na verdade, o interesse do governo era subtrair as coisas do município. Isso é uma regra perversa e eu espero que agora a gente tenha a oportunidade, sim, de lhe ajudar. Ajudar a construir a Paraíba que todos os paraibães querem. Confiamos em você, precisamos de você. Que Deus ilumine a sua caminhada e que ilumine a todos nós. E parabéns a mais uma vez a Fábio. Hoje, finalmente, temos a concretização de um sonho. A primeira vista parece um acontecimento corriqueiro. Qualquer entidade que conclua uma obra, realiza uma cerimônia de inauguração. Todavia, estamos falando de algo muito mais importante que uma simples construção e uma inauguração de um edifício. Criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e funcionando desde 21 de setembro de 2009, em sede provisória, cedida pela Prefeitura, estamos inaugurando o campus de Picuí do IFPB, oferecendo cursos superiores e cursos técnicos. É com grande alegria e satisfação que participo desta festa, como diretora-geral, desta tradicional e respeitada instituição de ensino de nossa região. Este evento representa mais uma oportunidade para destacarmos a grande contribuição que este Instituto já trouxe, não apenas para o engrandecimento, mas especialmente pelo seu papel inovador para o desenvolvimento tecnológico do ser idói paraibano. E por que não dizer de nossa nação? Pensar na cidade de Picuí sem o Instituto Federal da Paraíba seria inconcebível. Estamos vendo o crescimento e o desenvolvimento da cidade a partir da chegada do Instituto. A instalação deste campus surgiu como uma oportunidade de promover a expansão e beneficiamento dos minerais encontrados nesta região, como também a concretização e a conscientização do meio ambiente. No momento, estamos ministrando os seguintes cursos, superior em agroecologia, técnico subsequente em mineração, técnico subsequente em informática, em manutenção e suporte de informática, técnico integrado em edificações, técnico integrado em manutenção e suporte de informática. O campus Picuí atende cerca de 700 alunos em 16 turmas, distribuídos nos 3 turnos. Das seguintes cidades da Paraíba, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Cubati, Sossego, Frei Martinho, Barauna, Barra de Santa Rosa, Nova Floresta, Cuité, Santa Rita, Bae, Baía da Traição, Campina Grande, Santa Luzia, Junco, Patos, Picuí e João Pessoa. Atendemos também ao estado do Rio Grande do Norte, com aproximadamente 60 alunos de Carnaúba dos Dantas, como também alunos de outros estados. Sinto na pele, como ex-aluna, o significado de uma escola desta para um jovem, sobretudo os alunos que conseguem uma vaga em uma escola técnica profissionalizante. Isto é o começo de sua independência. Nada na vida, não tem nada na vida de mais sagrado que aprender uma profissão. E com esta, saber que pode sustentar a si e a sua família, e que pode ter um salário digno, bem melhor que aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar em uma escola técnica. Sendo de origem deste município, quero aqui externar o meu agradecimento, em especial aos funcionários, cedido pelo prefeito Lula. que sem eles não começaríamos as aulas nesse campo. E aos que, e aos que direta e indiretamente, contribuíram com o seu esforço para a realização desta obra em toda a sua magnitude. Agradeço também a oportunidade e como diretora-geral do Campus Picuí, dizer da satisfação e orgulho de estar aqui contribuindo para o engrandecimento desta cidade. e a partir de agora envidarei na busca perene de fazer o melhor de mim. Muito obrigada. Aplausos Anunciamos o pronunciamento do professor João Batista de Oliveira Silva, magnífico redor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Estamos vivenciando um momento histórico de júbilo, de júbilo e de comemoração invisível. Este ato solene representa a materialização de um sonho, a concretização de um anseio tão ansiosamente aguardado por quatro anos e tão exaustivamente esperado pelo bravo povo de Picuí e sua região polarizada. Externo em nome dos que fazem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, a nossa salvação toda especial aos senhores, as nossas boas-vindas e a expressão do sentimento de vitória pela inauguração deste magnífico tempo. É notório que o governo do presidente Lula operacionalizou uma verdadeira revolução na educação brasileira, notadamente na educação profissional. Revolução que restava a dignidade dos cidadãos brasileiros e leva a esperança desesperançadas, fere aos séculos, confiança no futuro aos desafortunados. Quem não se lembra da expressão a esperança de ser o medo? Hoje, o que presenciamos em termos de realização fez com que a fé em vossos propósitos substituísse a dúvida pela certeza de melhores tempos para um povo tão sofrido. A expansão da educação profissional é uma obra que redesenha o mapa geográfico educacional brasileiro e, nesta lógica, a vocação desta terra para o trabalho e a educação se confirma com o advento dos nossos tempos ensejados por este campo. O campus altera o espaço urbanístico da cidade, propicia a empregabilidade e descortina horizontes para o exercício da cidadania plena, formando os jovens como agentes transformadores do mundo circundante, elegendo-os à condição de construtores de um novo tempo, um tempo de prosperidade e venturoso amanhã. Faça a reverência e a luz de classe política de Picuí, independente dos matizes ideológicos e das tendências partidárias pela demonstração de cidadania e espírito patriótico, voltado para a consumação do esplendor desta obra, que é um marco na história educacional do Brasil e será um legado para a posteridade de jovens do amanhã. Faça a venção muito justa e especial ao prefeito Rubens Germano, pelo espírito público e empreendedorismo, seus quais não chegaríamos até aqui. O dê-novo e a causa foram impaiosos para cristalizar esses liderados. e a deputada Maria de Fátima Giseleira, R.N. de Rio Grande do Norte, os nossos políticos externos, e os nossos políticos externos, e o reconhecimento que eles fossem empreendidos para que essa obra se tornasse uma realidade. Seria injusto de nossa parte não olharmos para dentro do nosso Instituto e também não reverenciarmos todos aqueles bravos servidores que ideologicamente trabalham por este exemplo, por este ponto de saber, e que em nome do engenheiro desta obra, Gilão Porto, do arquiteto pedagógico, professor Rodrigo Nenato, nossas sinceras reverências aos nossos 100 anos de gloriosa história, a nossa sincera homenagem a todos os históricos servidores que hoje aqui representados por bravos e destemidos, ex-diretores, aos quais cito, o Tapuambuco, o Espedido Pereira, Braulio Pereira, o Milho de Sapeneira, inclusive aqui presentes, José Rômulo Gondim de Oliveira. E dizer-lhes que neste presente continuamos semeando do terreno fértil que herdamos de vocês. E neste terreno, parabéns todos os professores e alunos pela coragem e perseverança na superação dos dias difíceis de nossa jornada, capitaneados pelo entusiasmo da brilhante e dedicada gestora que, sob o seu comando, a professora, amiga de 37 anos de convivência, ex-alunos até hoje, de trabalho e ainda fazendo história pela sua competência e dedicação a esta causa, professora Verões. Finalizo registrando minhas congratulações pelo aniversário da emancipação política desta próspera cidade, terra de Felipe Tiago Gomes, grande educador e também de uma brilhante professora no meu currículo escolar, aqui também presente, Ludens Henriquez. E por falar de ex-professores, eu também tenho aqui um ex-professor, professor o Efraim Moraes, pai da Edna, e dos vizinhos dos anos 70, também foi meu professor. E compartilhar desta alegria de presentear, por méritos, com este grande empreendimento que haverá de proporcionar um brilhante futuro para todos aqueles que nele acreditaram. Muito obrigado, que não é apenas meu, mas é um grito uníssono do conjunto do globo brasileiro que aplauda entusiasticamente as obras do governo federal e que a presidenta Dilma haverá de continuar naturalmente nessa linha do social. Muito obrigado, João Batista de Almeida Silva, cidadão picuiense. Muito obrigado. Obrigado.